No Brasil, elas estão em maioria. Levantamento feito pela Organização das Nações Unidas mostra que hoje são 96,7 homens para cada 100 mulheres. Mas quando o assunto é posição no mercado de trabalho e valorização salarial, esse número está longe de ser ideal. Segundo dados do IBGE, a renda média nacional do brasileiro é de R$ 2 mil. Mas os homens continuam recebendo mais. Enquanto eles ganham, em média, R$ 2.251, elas recebem R$ 1.762, uma diferença de R$ 489. E na política não é diferente. De acordo com a Secretaria de Políticas para Mulheres, a representação feminina no Congresso Nacional não chega a 11%. No Senado, são 12 senadoras entre os 81 eleitos. Já na Câmara dos Deputados, elas ocupam 50 cadeiras no universo de 513 parlamentares. Para mudar esse cenário, mulheres representantes de países que fazem parte do Mercosul participam de um encontro aqui em Brasília para definir ações estratégicas para garantir a igualdade de gêneros. Organizado pelo governo brasileiro, o encontro pretende apresentar políticas voltadas à participação da mulher na política, combater o tráfico de mulheres e garantir a igualdade dos direitos. Através do diálogo e da troca de experiências em relação à questão da legislação e de políticas públicas que vêm sendo executadas nesses países, nós procuramos avançagens, que nós estamos cada dia mais procurando, buscando mecanismos para que nós possamos ter uma sociedade mais igual, mais justa e mais igualitária. E só teremos isso se nós tivermos mulheres e homens nas mesmas condições. Para a representante da ONU Mulheres no Brasil, falta uma participação feminina maior na política. É um reconhecimento da importância dos aportes das mulheres para as economias, para a sociedade, para o planeta, mas também de tudo o que os países têm que decidir e investir em fazer, através das políticas, os direitos das mulheres e de todas as mulheres, uma realidade. Cada uma de nós assumimos compromissos de seguir promovendo mudanças nas normas, avanços institucionais, a participação das mulheres não somente na formulação de políticas públicas, mas nos espaços onde são tomadas as decisões.